Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria lembrar aqui a vocês o meu novo site, www.seminariodefilosofia.org onde nos próximos dias já será descarregado o material do próximo mês com uma série de gravações aqui que eu fiz com o meu aluno Eduardo Dipp esclarecendo certos pontos da tese sobre a mentalidade revolucionária. Isso vai ser descarregado ali no site Seminário de Filosofia, sendo acessível então apenas para os sócios, os membros do site. Também lembrar que ainda há algumas vagas para o curso dos métodos na filosofia que será realizado aqui em Colonial Heights de 29 de setembro a 4 de outubro. Esta semana nós temos aqui tantos acontecimentos. Deixa eu lembrar de novo o telefone para inscrição no curso de Colonial Heights. É 041-9974-4443. Também lembrar você que esta semana nós vamos colocar no ar a gravação da entrevista que eu dei ao analista estratégico Jeffrey Nyquist. A entrevista foi ao ar no domingo e será reproduzida na terça-feira. Eu acho que terça-feira seria 10 horas aqui do horário leste dos Estados Unidos. Portanto, é 11 horas da noite no Brasil. Para acessar, vocês simplesmente vão até a página www.jrnyquist.com E lá tem um link. Eu creio que tem gente aí que já ouviu a entrevista porque eu recebi aqui uma carta da Ana Regina Guimarães Bolsas. Parabéns pela entrevista dada ao Jeff Nyquist. Parabéns pela sua coragem por ajudar a mostrar a opinião pública americana os fatos que ocorrem no Brasil. Parabéns pelo seu desprendimento, pela sua lealdade, a sua verdade e a capacidade límpida de expor seu conhecimento. Muito obrigado, Ana Regina. Também aqui, Silas Dias. Também escreve, Sou grato ao autor da vida por você existir e buscar com tanta obstinação acordar o nosso povo. Muito obrigado, Silas. Silas é professor de teologia no Centro Universitário de Filadélfia, em Londrina, Paraná. Agora, aqui, eu recebo aqui uma comunicação de que parece que está havendo realmente um movimento para lançar o impeachment do presidente Lula, além de pedir a demissão de toda a diretoria da Agência Brasileira de Inteligência. Abin, o diretor da Abin, é o homem que disse que não há nenhuma prova de que existe uma ligação entre o PT e as Farc. O senhor que disse isso tem que levar um pontapé no meio do cu, porque não é possível. Você tem quase mil parnas de atos do Foro de São Paulo comprovando essa ligação ao longo de 18 anos. Eu quero dizer, não tem nenhuma prova. que palhaçada é essa? Então, parece que a iniciativa aqui do negócio é do deputado deputado Rodrigo Maia. Então, diz aqui o Maia, o que a lei diz é que ou o presidente é responsável de toda essa coisa ou alguma autoridade do governo é. Além disso, tem o problema do grampo que foi feito lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vocês não podem esquecer que o presidente Richard Nixon perdeu aqui a presidência porque grampiou, não, o Supremo Tribunal Federal, não a Suprema Corte, mas grampiou o escritório de um deputado no prédio que é onde era o Comitê Nacional Democrático do Partido Democrático, o famoso edifício Watergate, o edifício medonho que tem aqui em Washington, era a sede do Partido Democrático. Então, o que eu disse era a sede do Partido Político. Agora, se grampiar essa Suprema Corte, não é que o sujeito sofrer imping, é para a cadeia. Então, o artigo 7 da lei de impeachment estabelece que é crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos e individuais sociais em serviço das autoridades sob sua subordinação e mediados para praticar abuso ou poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão surda. Essa lei é muito clara. Então, o tema aqui quer se articular com o PSDB para a oposição tomar, vamos dizer, uma atitude conjunta. Agora, o problema no Brasil é o seguinte, o problema é que não adianta você fazer o impeachment do Lula, porque ao longo desses anos todos, não só desde a chegada do PT ao poder, porque a Revolução Cultural Gramsciana antecede isso de muito e teve, aliás, uma belíssima ajuda do seu referente Henrique. Eles conseguiam corromper tantas áreas da vida brasileira que tirar o Lula é mais em feito do que outra coisa. Não se trata do Lula, se trata de todo um esquema de poder que se sobrepôs ao Estado brasileiro e se sobrepôs à própria sociedade brasileira, corrompendo tudo. Vocês querem um exemplo? Essa semana o advogado paulista Fernando Lobo Dessa, um advogado tributarista altissimamente competente, escreveu um trabalho que ainda não está publicado no Mídia sem máscara, mas deve sair lá durante a semana, mostrando que já está em vigor há quatro anos sem que ninguém comente absolutamente nada, uma lei que permite o seguinte, se você tem uma dívida super ou não sei quanto, sei lá, 500 mil reais, alguma coisa assim, o juiz pode entrar diretamente na sua conta online, quer dizer, com um computador o juiz entra na sua conta e imediatamente seleciona os bens que ele quer para pagar a dívida e põe aquilo em leilão imediatamente, quer dizer, não tem mais a possibilidade de você fazer um depósito para você sustar o leilão, quer dizer, os seus bens se são tomados na mesma hora sem apelação, pior, pior ainda, se você recorre, quer dizer, você vai para a segunda instância, a segunda instância não pode suspender os efeitos do leilão que já foi feito, ou seja, se você tem dívida, os seus bens não são mais seus, claro que o juiz não é obrigado a fazer isso, a lei simplesmente permite que ele faça, essa lei já é a liquidação da propriedade privada exatamente por meios como sugeria Karl Marx, quer dizer, você vai, que não vai proibir a propriedade privada, você vai tomando uma por uma, e Karl Marx dizia que o processo de estatização da economia deveria levar décadas ou até séculos, tinha que ser uma coisa lenta que não quebrasse o funcionamento da máquina capitalista porque senão a indústria apobreja, a economia toda é apobreja e portanto o socialismo é apobreja também. Na Rússia eles não levaram muito isso em conta, eles esqueceram de ler esse parágrafo e fizeram tudo uma vez. Mas aí o Lula está fazendo certinho, quer dizer, seguiu a receita do Karl Marx igualzinho, quer dizer, você vai roendo a propriedade privada pelas beiradas, em primeiro lugar pela taxação, você vai estrangulando, estrangulando, estrangulando de maneira que no fim só os grandes grupos é que aguentam o peso daquela massa de impostos. Na medida em que só os grandes sobrevivem, você criou o que? A concentração do capital e a concentração do capital é essencial para a implantação do socialismo, que é mais fácil você tomar conta de cinco empresas, cinco grupos econômicos do que de milhares de pequenas firminhas espalhadas, entendeu? Então você vai, o processo de estatização, o processo de criação do socialismo começa com a liquidação da pequena empresa. e as grandes são as últimas que você vai liquidar. E quando você for liquidar, então, o sistema da propriedade privada já está tão corroído, tão corroído que não tem mais nem como defender o que é. Quer dizer, essa lei, eu não lembro o número da lei, mas eu vou mandar esse artigo para que seja publicado no Mídia Sem Márcia para que vocês acompanhem os detalhes técnicos. É uma coisa bastante complicada. agora eu acho mais bonito o detalhe de que a segunda instância, o juiz de segunda instância não pode suspender os efeitos do leilão que já foi feito. Quer dizer, vocês já tomaram os seus bens e os bens já pertencem a outra pessoa que já comprou e leilão. Então não pode voltar mais atrás. Então isso quer dizer que o princípio de ter duas instâncias, que é um princípio básico para a defesa dos direitos de vício, acabou. Não tem, praticamente, se você tem dívida, não existe mais segunda instância para você. Julgou, está julgado. Se você não tem mais como parar a tomada dos seus bens, antigamente você fazia um depósito, então parava o processo. Agora não para mais. E o mais curioso é que as próprias vítimas dessa coisa que são que é eminentemente a classe empresarial, se recusa a ver a gravidade da situação em que ela mesma está colocada. Quer dizer, quando você tenta alertar os caras, eles dizem, não, mas você está exagerando, você é muito radical. Quer dizer, eles fazem questão de, que nem mulher que está apoiando o marido, você vai lá defender, daí ela fica contra você, fala, não, o marido é mesmo, você não tem que se mexer. Mas aconteceu isso, eu estava andando ali na vida de Santa Mara e tinha uma mulher caída, tendo lá um ataque na rua e eu fui lá ajudar, fui lá ajudar a mulher a levantar, ela começou a bater em mim e dizer, detesto homem, detesto homem, então a senhora que se foda, fica aí, entendeu? Então, a mulher quer o direito de apanhar sem ser incomodado. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Aqui tem uma comparação muito interessante entre as candidaturas João Maquia e Barack Obama. com relação, por exemplo, a perfuração de poços de petróleo na área marítima, João Maquia é a favor, Barack Obama é contra. Quer dizer, Barack Obama e os camaradas estão empenhados em manter a dependência dos Estados Unidos em relação a fontes exteriores de petróleo e diz ele em acabar com a era do petróleo favorecendo essas fontes alternativas de energia que custam dinheiro não render nada a não ser para o Al Gore. Segundo, o João Maquia acha que os juízes têm que interpretar a lei e não fazê-la. Note bem, no caso brasileiro que eu acabei de citar, o juiz evidentemente faz a lei porque o juiz está autorizado a tomar os seus bens imediatamente, mas ele pode não fazer isso e não der na cabeça dele fazer outra coisa. Então, praticamente, é ele que decide qual a lei que vai ser aplicada. Agora, o gozado aqui é se comparar para a experiência do McCain em 22 anos no Senado, Barack Obama teve exatamente 173 dias no Senado, não chegou a 6 meses no Senado, essa é toda a experiência política do Barack Obama e tão logo foi anunciado que a Sarah Payne seria a vice do McCain, a turma do Obama começou a reclamar que ela não tinha experiência. Quer dizer, ela foi prefeita e governadora, ele tinha experiência em cargo executivo há 6 anos, agora o Barack Obama não tinha experiência nem de senador, aliás, se você quer dizer, o Barack Obama jamais trabalhou na vida, o Barack Obama já teve um emprego numa ONG, um emprego de ONGueiro, né? Então, não parece que ele não é igual que tinha aquela música no Brasil, né? Minha mãe de amarro pastral, meu pai era surfista profissional, mas isso aí é para a carreira de Barack Obama. agora, também queria lembrar a você que eu fui o único jornalista brasileiro que, aliás, através deste programa, anunciou que a Sarah Payne seria a mais provável candidata à vice-presidência. No Brasil, os nossos correspondentes estrangeiros, correspondentes em Washington, comentaristas, políticos, analistas, experts, e nem sabiam quem era a Sarah Payne. No Estadão, o Paulo Soteiro, o Paulo Soteiro está aqui em Washington, eu acho que é 153 anos, aproximadamente, assim, é o grande cobrão do assunto americano do Estadão, deu lá uma lista de 10 vice-presidenciáveis e um dos quais era a Sarah Payne. Esse nome não apareceu em toda a mídia brasileira, foi o único, o único que diz o nome da mulher. Quer dizer, isso mostra o que está acontecendo com o jornalismo brasileiro. o sujeito ser correspondente em Washington significa o seguinte, eu passo a noite na farra, vai para as putarias, bebe, come lá as mulheres que querem, acorda às 4 horas da tarde, lê um pouquinho do New York Times e faz um resuminho de merda e manda lá. É isso, e ganha 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, é um negócio incrível. E eu, aqui, se fizer a lista das coisas que eu anunciei, que a mídia inteira ignorou, por exemplo, em 2002, a mídia inteira dizia que o Lula não ia ganhar a eleição. E eu disse, não apenas ele vai ganhar, como é impossível que aconteça qualquer outro resultado. Impossível, claro que a propaganda do Lula dizia que ele ia ganhar, mas o jornalismo comentário, isso não é ninguém, disse isso. Quando foi a eleição do John Kerry, né, versus o George Bush, a mídia brasileira inteira, 100% menos um que sou eu, dizia que o John Kerry ia ganhar. Eu falava que o John Kerry não ganha, mas nem que a vaca tussa. É impossível. E assim, nós não vamos falar o negócio do São Paulo, quer dizer, o que está acontecendo com esse jornalismo brasileiro? O que está acontecendo com o jornalismo brasileiro? O que está acontecendo com a justiça brasileira, o que está acontecendo com a polícia brasileira, o que está acontecendo com a política brasileira, com a educação brasileira? Ou seja, está tudo virando uma puta aí, uma confusão, uma enganação geral. Então, é por isso que eu digo, o problema do Brasil não é mais político, não é mais o problema do PT. O problema é que todas as estruturas jurídicas, legais, civilizacionais, educacionais, todas foram derrubadas. Não se trata de tirar o Lula, se trata de reconstruir um país que foi totalmente destruído. E o que aconteceu, então, na esfera cultural, se você pegar os anos 50, veja, os grandes escritores brasileiros que tinham nos anos 50, que tinha ali vivo, você tinha Zé Lindo Rego, Graciliano Ramos, Marques Rebelo, Álvaro Lins, Aníbal Machado, era uma galeria de coisas de primeiríssimo plano. Gilberto Freire estava vivo, atuando ainda, o Mário Fernando Santos estava vivo, quer dizer, hoje, fala o maior intelectual brasileiro, Paulo Coelho, o segundo maior intelectual brasileiro é Gilberto Gil, o terceiro é esse seu Juca, não sei das quantas, Juca Teixeira, que ficou, é o sub-Gilberto Gil que ficou no lugar dele no Ministério da Cultura. Quer dizer, é uma coisa, é uma gozação sinistra. Isso significa, não é que acabou a cultura superior no Brasil, é que as pessoas não sabem mais o que é, acabou há tanto tempo e acabou tão completamente que as pessoas não são capazes de imaginar o que é para sentir falta. Perdão, não é? Então, é claro que nessa altura as pessoas podem votar leis absurdas como essa, por exemplo, você tem uma dívida, e a gente já toma direto tudo o que você tem e a segunda instância não vale mais. Então, as pessoas fazem essas coisas e elas não têm mais consciência do que seria o certo, não tem mais o que dizer, os parâmetros básicos da civilização foram apagados do Brasil. Quer dizer, isso aí virou um hospício mesmo, não tem mais controle. Agora, como é que no meio disso vocês reclamam, ah, mas tem muito banditismo, tem bala perdida e tal. Escuta, não é possível você botar ordem na vida se você não botou a ordem na sua cabeça primeiro. Imagina assim, aqui você tem um sujeito e um sujeito que está louco, desempregado e a mulher dele foi embora. Qual o problema que você acha que tem que resolver primeiro? Estar no mau emprego? Trazer a mulher dele de volta? Não dá, você tem que primeiro curar a cabeça do cara, é uma coisa tão óbvia. E a gente, vamos dizer, a própria discussão de qualquer assunto com o brasileiro se transformou em uma coisa absolutamente inviável. As pessoas não têm um entendimento mínimo, mínimo, mínimo. Por exemplo, toda essa oposição, todos esses movimentos que fizeram de protesto, protesto apolítico. Cada vez que você faz um protesto apolítico, você está dando, obviamente, o monopólio do direito de fazer política para os adversários. Isso é uma coisa que qualquer criança tem que entender. Quer dizer, o que tem de feio você fazer política? Você não pode fazer? Você está reconhecendo que você não tem o direito de fazer? Agora, quem inventa isso não é criança. São líderes políticos, são empresários, jovens de 70, 80 anos de idade. Essas aqui não são capazes de fazer um raciocínio que garante que aos 7 anos de idade conseguiam fazer, agora não conseguem mais. E se você insiste, as pessoas ficam ofendidas. Ah, você é muito radical, muito exagerado. É um negócio incrível. Agora, olha aqui, olha o que aconteceu, senhoras e senhores. O jornal A Hora do Povo, que é aquele jornal daquela turminha, ela que recebia dinheiro do Saddam Hussein, um negócio do Oil for Food, quer dizer, é um jornal que já está fechado e todo o seu redator tudo na cadeia há muito tempo, não só por ser um jornal maoísta, isso é, um jornal que é cúmplice moral, o governo mais genocida que existiu na história humana, matou 60 milhões de pessoas, né, mas por ser parceiro do Saddam Hussein, né, nessa alta picaretagem do Oil for Food. Então, eles estão comentando aqui, tem um artigo que diz o Carlos Lopes, que parece que é o editor dessa pucaria, em que diz o senador Álvaro Dias, eu vou ler um pedaço para vocês aqui, é incrível, incrível, incrível. O senador Álvaro Dias não falsifica apenas dossiês para atribuí-los ao governo, ao que parece que é uma atração infalível para a falsificação, agora falsifica mortes para atribuí-las a Stalin. Olha que coisa, o Álvaro Dias está acusando Stalin de ter matado alguém? Meu Deus do céu, mas que injustiça, que coisa, né, que coisa chocante, né. Daí, prossegue aí o tal do Carlos Lopes, em discurso do Senado, Álvaro Dias reivindicou do governo brasileiro o reconhecimento do suposto holocausto ucraniano, no qual Stalin teria matado de forma 10 milhões de ucranianos entre 1932 e 1932. Você viu, Álvaro Dias, parece que foi o primeiro que falou isso na humanidade desde daquela, né, por exemplo, o primeiro que referiu isso aí foi um repórter em inglês chamado Malcolm Magritte, o qual estava lá na Ucrânia junto com o correspondente do New York Times, que é o Walter Duranty, e o Walter Duranty mandava, mandava correspondências para o New York Times, dizendo que na economia ucraniana estava um progresso maravilhoso, só tinha criancinha tudo gordinha, refonchuda, coradinha, né, e o Malcolm Magritte falou, escuta, mas esse cara estava lá comigo, ele viu todas aquelas pessoas morrendo de fome, e ele está escrevendo o contrário, foi assim que o mundo ficou sabendo, né, do, do, do holocausto ucraniano, isso já na década e trinta mesmo, né, agora, aqui argumenta o, o, do, 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 Dias não é prendado em dotes intelectuais, suas prendas são outras, assim, ele nem se pergunta onde foram parados tantos cadáveres, e nem qual era em 1932 a população da Ucrânia soviética, pois eram 25 milhões de pessoas, portanto, Dias está dizendo que 40% da população morreu em um único ano, presta a saber qual o milagre que fez com que apesar do desaparecimento de 40% da população, a Ucrânia, como registrava os censos, presta atenção, os censos, aumentassem as habitantes 3.339.000 pessoas entre 1926 e 1939. Bom, primeiro vamos fazer as contas, quer dizer que se morreu 40% da população, então sobrou ali, vamos dizer, 15 milhões, que 15 milhões de pessoas, né, gerassem 3 milhões e pouco, né, ao longo de 13 anos não é nada de extraordinário, quer dizer, em primeiro lugar, a matemática desse Carlos Lopes é um pouco estranho, seria uma taxa de reprodução bastante alta, mas nada de anormal, nada de impossível, quer dizer, que uma população que, vamos dizer, em uma década e meia aumenta em um terço, não é nada de extraordinário, o Brasil aumenta muito mais do que isso, ou seja, eles estão dizendo como o Carlos Dias, tem que explicar, então, como é que a população aumentou de 3 milhões, aumentou em 3 milhões de pessoas, entre 1926 e 1929, o Álvaro Dias não tem que explicar coisa nenhuma, porque não há nenhum fenômeno, não é assim explicado, é uma coisa banal. Em segundo lugar, seu Carlos Lopes, o senhor fala, os censos, mas o senhor não cita nenhum, 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 esse censo foi você que inventou, moleque, porque se você quer ver os censos aqui, qual é a verdadeira fonte da informação, você procura aí no livro negro do comunismo, na página 185 da edição original francesa, Roberto Lafon, a editora Roberto Lafon, e está lá dado os censos russos, os censos soviéticos, foram exatamente os censos soviéticos que serviram de base para dizer que a população tinha diminuído em 100 milhões, 6 milhões de pessoas entre 1932 e 1933. Quer dizer, ainda que a população estivesse em crescimento desde 1926, presta atenção, houve uma interrupção no ano de 1932, quando Stalin cercou ali a Ucrânia e tomava todas as colheitas dos caras e processava os negros que tinham trabalhado morrendo de fome e ele pegava tudo, toda a comida para alimentar o exército soviético. E ele mesmo, o Stalin, inventou a expressão a arma da fome. Foi ele que inventou. Então, tem um momento que eu estou aqui pedindo um cafezinho. Então, os dados que estão aqui são as fontes russas. Olha, arquivos presidenciais da Federação da Rússia. é um censo que é um censo que é um censo no seu nariz, mas ele não diz que censo é esse que foi que fez. Então, segundo ele, o censo mostra que a população aumentou. Se aumentou de 1926 a 1939, mas houve um corte abrupto no ano de 1932. E está lá. Você não cita a fonte, mas aqui, o livro negro do comunismo cita a fonte e é exatamente esses censos que você está tentando esfregar no nosso nariz é que eu agora estou esfregando no seu. Vai lá, página 185 do livro negro do comunismo edição original do Roberto Lafonso e você vai ver. Agora, o mais bonito é o seguinte, é que ele diz que a fonte do... do... a fonte universal, a fonte principal sobre esse negócio do Mortino da Ucrânia é o livro do Robert Conquest, Harvest of Sorrow, colheita de tristeza, né? Mas em primeiro lugar que não é. Já vamos ver que não é. A fonte primeiro sobre a levantar a lebra foi o repórter inglês Malcolm Margaret que não é nem mencionado nesse artigo do... do... do Carlos Lopes, né? Também, é verdade que o livro do Robert Conquest fez um sucesso a nada, é bastante conhecido no mundo, mas não quer dizer que ele seja a fonte, né? Daí, ele diz que outra fonte que foi usada foi o doutor Goebbels. E o doutor Goebbels leu a reportagem do Malcolm Margaret e aproveitou para falar mal da União Soviética. Qual é a novidade? Mas o Goebbels nunca foi fonte dessa coisa. Não houve nenhuma pesquisa que o governo nazista fizesse na Ucrânia para saber quantos morreram. simplesmente foi um aproveitamento oportunístico de uma notícia. Os nazistas estavam concorrendo para os comunistas ali na Alemanha e estão para queimar o adversário. Citaram aí o negócio da Ucrânia. Ninguém jamais, jamais usou a propaganda do doutor Goebbels como fonte porque o Goebbels estava falando no assunto de terceira ou quarta mão. Nunca foi uma pesquisa originária. Agora, também, vamos dizer, para queimar a... queimar aí a... limpar a imagem do Stalin, né, eles dizem que o Robert Conquest, olha, que foi denunciado em 1978 pelo jornal The Guardian como funcionário do Information Research Department, que ele diz que é um departamento de desinformação criado pelo governo inglês. Ele, em primeiro lugar, ele aplode, que esse departamento fosse um departamento de desinformação, que eu sabia, um departamento de pesquisa. E que, então, ou tudo que o Robert Conquest escreveu sobre o morticínio na Ucrânia, não vale, porque aquilo foi propaganda escrita para o governo inglês, tal como foi denunciado já em 1978, diz ele, pelo jornal The Guardian. Bom, então, o que a gente faz? Vamos ler a matéria do The Guardian. Não é isso? E a matéria está lá. De fato, olha que coisa, diz aqui, Robert Conquest, o erudito e autor, que foi frequentemente crítico da União Soviética, foi um dos intelectuais ingleses que trabalharam para esse departamento, que era um departamento do Foreign Office, do Ministério das Relações Exteriores. Trabalhou por Information Research Department. Ele esteve nesse departamento até 1956. Isso é o que diz a reportagem The Guardian, a mesma citada pelo Carlos Lopes. Só que acontece o seguinte, o livro Harvest of Sorrow é de 1986. Quer dizer, que se ele escreveu esse livro para esse departamento inglês, ele entregou o serviço com 30 anos de atraso. quando em 1978, o departamento em 1978, quando saiu essa matéria no The Guardian, a matéria assinada por David Lee, como é que se chama a matéria? Death of the Department that Never Was. Morte do Departamento que nunca existiu. Ou seja, em 1978 o departamento já estava fechado. Quer dizer, o Robert Conquest trabalhou lá até em 1956, o departamento fechou em 1978 e ele entregou o serviço em 1986? Outro Carlos Hopps. O que você quer que eu te diga? Você sabe o que é para dizer? Você sabe qual é a resposta a esse tipo de argumento que ele está usando? Vai tomar no cu, porra. Não tem outra. Cala a boca, burro. Daí ele reclama que em 1973 durante a cruzada anticomunista Ronald Reagan, Robert Conquest tinha estendido a fome ucraniana até em 1937 e aumentado o número de vítimas com 14 milhões de anos. mas qual é o problema? Quer dizer, que se ele estudou o fenômeno em um período histórico maior, é claro que tem que aumentar o número de vítimas, porra. E qual é o problema? Recentemente, o professor R.J. Rúmel, que antes a comp... que é, vamos dizer, o maior estudioso de morticina e massa do mundo. O professor R.J. Rúmel, R-U-M-M-E-L, da Universidade do Havaí. que ele chama até de democídio. Democídio é liquidação de população, porque genocídio dá a impressão de uma população etnicamente homogênea. Democídio é um conceito mais genérico, né? Então, é o grande estudioso. O democídio, ele mesmo, recentemente, corrigiu as suas estatísticas sobre o democídio chinês, que antes ele acompanhava mais ou menos a taxa dada pela turma do Olívio Negro do Comunismo, que era 60 milhões. Ele estudou mal um pouco, disse, não, não foi 60 milhões, foi 75. Desse mesmo governo com vocês, da obra do povo, puxa o saco. Está certo? Vocês chupam o saco, vocês chupam o pica de Mao Tse Tung, que foi um monstro. Era assassino, estuprador, traficante de ópio. Criou uma guerra do ópio contra o seu próprio povo. Lê lá a biografia dele, escrita pelo seu próprio médico, né? Recentemente, saiu mais um da novela de Sinérico com um nome específico. O senhor era super estuprador de camponesas. Não, não, Stalin era um... Estão aqui me lembrando de Stalin. Stalin, perto de Mao Tse Tung, Stalin era um doce de coco, era a materia de Calcutá. Stalin só matou 20 milhões de pessoas. O que é 20 milhões perto de 75? Olha, 75 milhões de pessoas no tempo em que Mao Tse Tung fez isso, 75 era a população do Brasil. Nos anos 40, 50, que Mao Tse Tung estava matando chinês a doidade, 75 milhões era a população do Brasil. Verifica aí no centro. Se não era isso, era mais ou menos isso. É como se tivesse matado um país do tamanho do Brasil. E ainda tem gente que puxa o saco desse cara. Eu acho que o lugar de Maoista é na cadeia. Maoista é assassino por natureza. Vocês todos da hora do povo, vocês são ogro, sangrentos, vocês querem ver santo, vocês querem matar mais gente. E por isso que eles adoram Stalin, Mao Tse Tung, e Fidel Castro, essas coisas todas. Espera aí, tem gente na linha aí. Alô, quem é? Olá, quem é? José do Rio de Janeiro, tudo bem? José, tudo bem? Professor, eu gostaria de, eu só comentar, essa decisão do Conselho Episcopal para Latino-Americano, que reafirmou a necessidade das comunidades eclesiais de base, sem embrião aí da teologia da libertação na igreja. E uma outra coisinha também, era, eu sempre me pergunto, por que até hoje não há uma ação civil pública, algo parecido, alguma ação na justiça, para deter essas indenizações milionárias aí da comissão de anistia no Ministério da Justiça? Bom, essa segunda... não existe essa ação porque ninguém fez, e ninguém fez porque ninguém tem colhão, tá certo? Porque eu já acredito que no Brasil existe uma crise nacional de testosterona que é um negócio incrível. Aliás, existe uma crise de testosterona no mundo, aqui foi comprovado que a dose de testosterona diminuiu nos últimos 40 anos, diminuiu para metade, metade. Fica alimentando os caras só de frango, frango, soja, é isso que acontece, fica tudo boiola. Você tem que comer carne, bife, sabe bife, né? Agora, esse negócio de frango e soja, isso é muito perigoso. Aliás, até aqui no livro do Peter Schweitzer, que chama Makeers and Takers, ele mostra lá uma estatística dizendo que os conservadores preferem carne, os liberals, que liberal quer dizer esquisito, preferem frango. Então, estão se auto-boiolizando e boiolizando seus filhinhos, né? Daí fica todo mundo, de aberto, ninguém sabe por quê. Está aí explicado. No Brasil, acontece a mesma coisa, estão comendo muito frango, você está entendendo? Para com isso, tem que comer o churrasco. A hora que voltar a comer caem, daí vocês fazem essa ação, porque eu, eu, quando eu estava aí, eu só não fazia porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde cair morto, você está entendendo? Ele disse que você pode falar do Foro de São Paulo, eu perdi um emprego na mídia atrás do outro. Até quando vim para cá, cheguei aqui, era correspondente, era colonista do Globo, no terceiro mês o Globo me deu a faca e perdi meu emprego. Então, eu não tinha dinheiro para alimentar, né? Sabe aquele negócio de dizer, olha, eu estou trabalhando, mas eu tenho uma família e um advogado, né? Então, é duro, eu não posso sustentar um advogado, pô, uma vez me moveram para um processo, o processo levou seis anos, eu fui para a falência. Ainda aconteceu que, assim, veja que azar, né? Um advogado teve um infarto e ficou inutilizado. o outro ficou louco, teve uma crise de loucura e sacou de uma revólver, ameaçou de uma das minhas testemunhas, até hoje eu não sei porquê. O terceiro advogado teve um infarto e morreu. E eu sustentando essa gente toda, foi um negócio horroroso. Daí veio, né? O gênero do último falecido e tal, se ofereceu para terminar o processo, terminou de graça e terminou brilhantemente. É claro que eu fui inocentado, não tinha feito merda nenhuma. Então, mas, olha, isso aí é um processo para me defender. Se eu tivesse dinheiro, eu processava toda essa gente. Por exemplo, eu processaria o Ministério da Educação. Porque o que o Ministério da Educação está fazendo com as crianças brasileiras é crime. É crime. E logo, logo vocês vão ver no site, como é que chama o site? Aristói. O site Aristói, né? Com o meu, do Lucas Mafalda, com todo o meu apoio, vai divulgar os fatos sobre a educação brasileira, que é de arrepiar os cabelos do cu de um porco espinho. Então, já tinha que ter processado esse cara todo. O lugar do Ministério da Educação é na cadeia. Tá vendo? E o Ministro da Saúde? Também é bom, né, professor? Puta vida, o Ministro da Saúde tinha que ver, olha, todo, todo embalagem de remédio tinha que ver aqui, ó, o temporão faz mal à saúde. Tinha que ver com fotografia do cara, tá entendendo? Com cara, assim, de bactéria, de vírus da AIDS, entendeu? O temporão faz mal à saúde. Esse sujeito é mentiroso, salafrário, vigarista. ele falsifica estatística para impor as políticas que lhe interessam. Política ligada à nova ordem mundial, que é, vem a receitinha da ONU, né, o temporão vai lá na ONU e pergunta, mestre, o que é que é pra fazer? Ele dizia, faz assim, 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 a ONU é a população, exteriliza a turma, e a banda de todo mundo abortar, e ele se encheu, se encheu, aí chega lá no Brasil e inventa um monte de mentira para implantar essas políticas, tá certo? E não tem um brasileiro para dar uma cuspida na cara desse sujeito. Até quem é contra, porque no Brasil é o seguinte, as pessoas não, só que acreditem, luta política, luta pelo poder, é a esquerda. A direita, o que resta da direita, se é que é a direita, né, só acredita em debate de ideias, tudo virou debate, né, debate acadêmico. Então você tem que tratar o adversário com muito respeito, quer dizer, você está lá batendo a sua carteira, né, comendo a sua mulher, estuprando a sua filha, comendo os seus beijos, e você discutindo lá, você tem que assaltar, né, e daí você diz, não, meu amigo, aqui nós temos uma pequena divergência aqui na interpretação do código penal, né, e assim, virou tudo no Brasil, virou debate educado, então não dá, pô, quer dizer, um cara está querendo poder e outro está querendo debate acadêmico. Então, cada um vai ficar com aquilo que quer, você fica com o debate acadêmico, a gente fica com o poder e depois você na cadeia. Que nem fizeram, porque esse coitado, esse homem que fez a educação, tentou fazer homeschooling com as crianças, né, e que agora fizeram lá um exame, né, leonino, um exame já calculado para reprovar os meninos, um exame muito mais difícil do que tem para os adultos da idade deles. Foi o casal de Curitiba, não foi? Exatamente. Agora, atenção, essa turma que faz homeschooling, vocês todos são trouxa, porque vocês estão achando que estão numa democracia e agem como se tivessem tais ou quais direitos. Ó, no Brasil você não tem direito nenhum. Então, você quer fazer homeschooling, você primeiro processa o Ministério da Educação, daí você faz homeschooling com as suas crianças, porque daí o Ministério não pode te processar porque é retaliação. o primeiro processo é ser desgraçado por não dar uma educação decente para os seus filhos. Mas daí o sujeito diz, ah, mas eu sou da paz, eu só quero educar meu filhinho em casa, eu não quero briga. Eu falo, tu não quer briga, não se meta. Você está entendendo? Não faz de conta, assim, que você vai exercer os seus direitos e ser respeitado. Você está entendendo? Porque, olha, homem que é homem, ele quando quer fazer uma coisa, ele diz, eu vou fazer e se vier em cima de mim, eu me defendo e eu vou para a briga. Agora, mulher não. Mulher briga para os outros. E no Brasil está todo mundo a gente como mulherzinha. Então o sujeito age como se ele tivesse direitos porque ele acha que aí eu serei respeitado. Será respeitado coisíssima nenhuma, meu filho? Ou tu te autoafirma, ou tu usa a força, está entendendo? Ou então, você não será respeitado. Então, não faça de conta que estou em uma democracia. Vocês não estão em uma democracia, está certo? e vocês aí só terão os direitos que vocês tiverem a força de impor. Porque todos os seus direitos já foram revogados. Só quem tem direito no Brasil é o PT. O PT tem o direito de matar, traficar, de fazer acordo com o Farc. Tem todos os direitos. E a gente não pode falar nada deles. Como é que você vai achar que em uma situação dessa você vai fazer homeschooling e os caras vão te respeitar? Você não está nos Estados Unidos, pô. E a questão, professor, dessas comunidades eclesiais de base? Olha, isso aí é para mostrar que quando, verá, o grande historiador espanhol, Ricardo de la Cerna, escreveu dois livros sobre a história da teologia da libertação e chegou à conclusão que a teologia da libertação tinha sido derrotada. Não foi derrotada coisíssima nenhuma, a teologia da libertação na América Latina é vitoriosa. Ela manda na América Latina hoje. E a Igreja Católica, vamos dizer, entidade representativa da Igreja Católica já não são católicas há muito tempo. Estão tudo excomungados, pô. Agora, as pessoas não querem ouvir falar disso. Por quê? Porque elas acham que é tudo um debate acadêmico e você tem que tratar o outro com muito respeito. Então chega lá o bispo, o cardeal, apoia o movimento comunista, etc. E você não tem o direito de dizer para o cara que tem um decreto papal que o excomunga. Você tem que tratar o desgraçado com respeito. Quando ele está lá cuspindo, cuspindo em dois mil anos de história da Igreja, querendo te vender comunismo, que existem inúmeros decretos papais condenando o comunismo, desde o tempo do Leão XIII tem isso. Quer dizer, o cardeal pode fazer o que quiser e você tem que respeitar o cara. Isso é o que a doutrina da Igreja chama respeito humano. Você está colocando o respeito por um criador humano muito acima do respeito que ele tem que ter pela Igreja e pelo próprio Deus. Então, o respeito que eu tenho por esses caras se expressa mediante essa seguinte expressão, vai tomar no cu. Eu não direi a esses caras que os caras de A, essas eminências de merda, nada mais respeitoso do que isso porque não merecem. Não lhe dou uns tapas para achar porque são os velhinhos. Se eles baterem eles morrem desgraçados. e eu não quero uma morte desgraçada dessas minhas costas. Eu sou de requisito até em matar um mosquito se eu poder... Eu tinha uma aranha lá em cima da minha escrivaninha. O que eu fiz? Eu expulsei a aranha para você. Falei, foge daqui senão eu vou matar você. Ela meca de pressa eu correndo. Eu tenho dor até da aranha eu não vou ter desses velhos desgraçados. Agora, quem devia jogar na privada puxar a descarga? Devia. Tá certo. Tá bom, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado e eu. Parabéns. Parabéns pelo programa. Por tudo aí que o senhor vem contribuindo aí para o aumento da nossa consciência da realidade brasileira. Um grande abraço. Um abraço. Boa sorte é para você. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Vamos lá, quem é? Alô, Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo perfeito. Tô ouvindo perfeitamente. Maravilha. Quem tá falando é o Marcos de Porto Alegre. Porto Alegre. Tudo bem? Olá, tudo bom? Não, ótimo, ótimo. Tudo ótimo. É o seguinte, eu sempre ligo para o senhor e pergunto coisas sobre a relação de homem com Deus e tal, mas eu queria te perguntar o inverso agora. A relação do homem com as forças do mal, né? Porque até agora há pouco eu estava vendo, acabei de ler uma biografia do Goebbels que o senhor citou há pouco, né? Aham. essa história dele com o Hitler e tal e da... Aquilo que eu lembro o Hitler era a viadagem da mais estrita e pura. Você vê o Goebbels escrevendo sobre o Hitler, ele ficava ali, você tem uma olhada quando eu vi o Hitler, o cara era um viadão, porra. Sim, mas eu queria te lançar duas perguntas aí, né? Eu queria que... Porque ali naqueles momentos finais dos dois, e do Hitler especialmente, tu sente realmente o clima negativo que há, sabe? Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da relação do homem com as forças demoníacas. Não sei se é o... Bom, o caso possivelmente era, né? Mas enfim... E também, num fato histórico mais específico, qual seria a relação no caso do nazismo com as questões de ocultismo e... Mas não é só nazismo, todo o movimento revolucionário, se você estudar a história do movimento revolucionário, você vai ver a parte, sobretudo a partir do século XVIII, a ligação do movimento revolucionário com seitas ocultistas, etc., é uma coisa tão bem documentada. Você lê o livro do James Billington, que chama Fire in the Mind of Man. É um dos grandes livros... Olá, Júlio. Hã? Eu posso estudar uma seitinha já, vou saindo já, já libera a linha daí. Isso, isso, boa, boa, boa. Gente, desde a atenção e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Então, leu James Billington, Fire in the Mind of Man. E vocês vão ver como a história do movimento revolucionário é a mesma história desses movimentos ocultistas. E esses movimentos ocultistas, no fim da coisa, tudo isso é satanismo. Não é... não é outra coisa. Quer dizer, nas dimensões desse programa não dá pra gente explicar. Eu tenho dado muitas aulas sobre essa coisa e espero que na... no meu livro sobre o movimento revolucionário dê pra explicar isso aí com... com detalhe. Mas se você pegar só a época da Revolução Francesa, foi a época do que se chamava magnetismo animal. Foi a época que se disseminou aquele negócio do copo que anda, põe as pessoas numa mesa com umas letras e o copo sai andando e diz umas frases ou mensagens do além. Então, isso aí... É claro que é tudo coisa do capeta, porra. E aí o negócio do diabo tem que falar que tem o Norman Mailer. Propõe que se aceita a existência do diabo como uma hipótese científica. Tá certo? Mas se há uma coisa... Se há uma pessoa cuja presença histórica está fartamente documentada é o capeta. Existem mais pessoas que viram o capeta do que pessoas que viram qualquer outra pessoa. Tá certo? E... E ainda tem gente que diz que não existe. Mas a ação demoníaca no mundo é uma coisa bastante... bastante... bastante clara. Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos lá. Bom, mal termino de responder, mas já vem outra. Agora aqui, só para lembrar vocês, agora que achei aqui o trabalho, esse... Eu me referi aqui a advogado tributarista Fernando Lobo Dessa, o trabalho dele chama-se Os Direitos e Garantias Constitucionais de Defesa do Contribuinte e as Inovações na Lei de Execução dos Créditos da Fazenda Pública. Eu estou mandando esse artigo para o Mídia Sem Marcha porque eu publico urgentemente, porque aqui, isso é um documento precioso para você entender como é os métodos sutis de implantação do socialismo que estão sendo usados no Brasil. Sutis exatamente como recomendava a Karl Marx. Quem está na linha? Alô, quem está na linha? Alô, aqui não tem ninguém. Alô, quem é a mensagem do além? Alô, não tem ninguém aqui. Alô? Sumiu. Alô, Olavo. Oi, quem é? É o Alain do Vigilância Democrática, tudo bem? Alô, tudo bem? Olavo, queria te fazer uma pergunta. Você sempre tem falado que no Brasil não tem uma direita, não tem uma direita, né, efetiva. o que tem são liberals, né, tipo o Partido Democrata americano. Eles querem economia livre e os valores ficam em segundo plano, não se importam. Aí eu queria saber se você acha que ainda é possível a famosa aliança liberal conservadora. Eu tenho a impressão que os liberais hoje, eles estão muito mais próximos da esquerda, porque ela aceita a economia de mercado e quer destruir os valores cristãos. Total liberdade que há. Aí tem que estar, pessoal, vamos dizer. que se diz liberal, vamos dizer, o único ponto de divergência deles com os comunistas é a questão da economia de mercado. No resto, eles aprovam tudo. Eles aprovam aborto, casamento gay, revolução cultural, tudo isso eles aprovam. Só querem fazer isso por meio da economia de mercado. Acontece que a economia de mercado não é o ponto que a estratégia comunista está atacando no momento. Eles vão levar décadas ou séculos, como recomendava Karl Marx, para liquidar a economia de mercado. Você está defendendo uma coisa que não está sendo atacada e está deixando de defender todas as que estão sendo atacadas. O pessoal está discutindo o comunismo como o comunismo era na década de 30, meu Deus do céu. Eles ainda estão no nível de discussão que estava o Friedrich von Hayek e o Ludwig von Miser, que era basicamente um argumento econômico. Naquela época, isso era importante por quê? porque estava uma mania de estatismo no mundo inteiro, não só no regime comunista, mas no regime fascista e nazista, no regime estatista. Naquela época, saía centenas de livros com o título assim, o fim do liberalismo, a morte do liberalismo, e a moda é estatizar tudo. Então, o Mises e o Hayek reagiram contra isso com argumentações econômicas brilhantes. Mas acontece que isso já passou. Eu acho que o Lavo... O objetivo dos comunistas não é a economia de mercado imediatamente. Eles sabem que tem que conservá-la. É a NEP. A NEP tem que conservá-la muito mais tempo do que a NEP conservou. A NEP durou 10 anos. E durante esses 10 anos a Rússia prosperou. Daí veio o Stalin e pegou uma economia que estava relativamente forte e daí estatizou. Porque para estatizar você precisa ter o que estatizar. Mas mesmo assim, Stalin foi muito apressadinho, como o Mao Tse-tung que foi apressadinho. Se tivessem estudado o Karl Marx direitinho, eles fizeram em 10 anos o que Karl Marx recomendava fazer em 200. Então, agora os caras estudaram direitinho, voltaram atrás e até que você constrói o esquema de poder comunista, você domina a cultura, domina a política, domina a sociedade, domina a mente de todo mundo e, sobretudo, domina a mente do adversário, predispondo-o a aceitar o que quer que você mande fazer, exatamente como está acontecendo com os empresários brasileiros. Daí, depois, aos poucos, você vai centralizando a economia com muito cuidado para não quebrar o pote. Está entendendo? Então, você fica, eu sou a favor da economia de mercado. Você não está falando nada, os comunistas também. Nós também estamos a favor da economia de mercado. Então, esse tipo, como diz, com esse tipo de amigo quem precisa de inimigo. tem cara que é liberal e que é cristão, tem cara que é liberal conservador, também tem, você está entendendo? Eu estou achando que não é mais possível a aliança liberal conservadora por causa disso. Eu acho que os liberais, a identidade dele, a área é com o esquerdismo hoje. Por exemplo, se eu quiser fazer uma aliança entre o Rodrigo Constantino e eu, eu saio correndo. Eu também tenho os liberais que eu fujo. a aliança fala do povo, mas com o Rodrigo Constantino não. A aliança fala do povo, mas com o conservador do que o Rodrigo Constantino. E acaba, acaba identificando os conservadores como liberais pura e simples, o que é uma total contra-senso, né? Porque, querer aplicar um liberalismo louco, insano no Brasil é inviável, né? Você não pode esquecer, é o seguinte, no Brasil houve um movimento conservador no tempo do império. o líder do movimento conservador chamava-se Joaquim Nabuco, que era o mesmo tempo líder abolicionista, quer dizer, o conservadorismo no Brasil deveria partir desta nobre tradição inaugurada ali por Joaquim Nabuco, os conservadores do tempo do império. Mas, depois ainda teve alguns pensadores conservadores notáveis, como João Camilo do Liberatore, que era, não foi coincidência, um monarquista. Quer dizer, as tradições conservadoras no Brasil estão ligadas de algum modo à Igreja Católica e ao monarquismo. Então, é essa a única fonte que tem. Mas isso não tem expressão política. Se você pensar quem é o líder conservador no Brasil, é o príncipe D. Bertrand, que é, cá entre nós, o sujeito que mais estudou o Brasil. É o único estadista que tem nesta merda, está entendendo? É o sujeito que você faz qualquer... D. Bertrand, como é que é aí, sei lá, a plantação de banana em Catolé do Rocha. Eles não plantaram tantas bananas, colheram tanto, custa tanto, papapá. É um negócio impressionante, né? Não tem... Antigamente, era tudo política que se candidatava para a coisa. Depois era assim, os sujeitos sabiam tudo, tinha tudo estatística na cabeça. Agora, o único que tem é o D. Bertrand, que não é candidato a nada. Se fosse candidato, eu votava nele para tudo, para vereador, para deputado, para prefeito, para governador, para presidente da República e para Papa. Infelizmente, é o único que tem. Então, o movimento conservador que tem é estar ali ligado em volta do D. Bertrand. Não existe um conservadorismo, vamos dizer, ideológico, doutrinal do Brasil. Então, o pessoal usa a palavra conservador para dizer pessoas que conservam apenas, que querem conservar apenas a sua conta bancária. Nós temos uma mentalidade economicista, a gente só olha a questão econômica. Exatamente. Quando você vai ver, esses que eles chamam conservadores, já os políticos, Magalhães, Maluf, etc. Tudo puxa saco do PT, porra. Tudo. Né? É. Nós somos economicistas. Nós somos uma direita no Brasil, você pega qualquer esquerdista rico, chama ele de conservador, acusa o cara do mundo e põe na cadeia e ainda diz, está vendo o conservador como seu ladrão? Assim não dá, porra. É, acho complicado. Realmente nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos, mas olha, o que tem que fazer é o seguinte, não fazer aliança com o filha da puta, o que interessa é fazer um movimento cultural primeiro, tá certo? Criar uma nova elite intelectual brasileira séria, capaz de desbancar essa falsa liderança que tem aí, esses quartinhos de morais, esses emirçados, bom, derrubar emirçados, é, mas tem criança, né, é uma coisa horrorosa. Agora, deixa eu ver, estou vendo aqui uma nota que eu esqueci, né, no programa passado eu disse que Schadenfreude era derivado da palavra sombra, daí o Michel Forkert me corrigiu aqui, sombra não é Schaden, é Schatten, ó, você me desculpa, o meu alemão é que nem o português do Lula, tá entendendo? É tudo que eu, é alemão de carroceiro, você me desculpa, pô, acho que não tem nada que ver, é o Schadenfreude, a ideia do Schadenfreude é você se alegrar com a graça das pessoas, né, que aliás, é a emoção mais comum que você tem na esquerda. Leia esse livro do Peter Schweitzer, Makers and Takers, e ele mostra ali, vamos dizer, através, ele usou os elementos de pesquisa de mercado que existia, de preferência, quer dizer, existe um material imenso sobre conduta de conservadores e esqueletistas, né, os esqueletistas propagaram a imagem que o conservador é um sujeito egoísta que só pensa isso, só quer saber de mim, etc, etc, nunca citaram uma fonte, o Peter Schweitzer é o que que fez, vamos pegar a fonte, vamos ver as pesquisas de conduta, como é que estão, é um material imenso, e chega lá e descobriu o seguinte, que quem ajuda os outros é conservador, né, e, esse negócio do Schadenfreude é a emoção mais característica da esquerda, você quer ver, essa semana, anunciou-se o furacão Gustav, que pode liquidar com a cidade de New Orleans, apenas três anos depois do furacão, Catriona, né, está tendo que tirar a cidade inteira, o comentário do Michael Moore, ah, que bom, porque isso vai atrapalhar a convenção republicana, isso é a prova de que Deus existe, sabe o que se faz? O mesmo comentário foi feito com um sujeito que era, que foi presidente do Comitê Nacional Democrático, agora ele se chama, não sei o que, Fowler, né, acho que é Dan Fowler, quer dizer, o que que é isso? O que que a gente tem na cabeça? São monstros, né, e eu citei lá no Accuracy Media do meu caro Cliff Kincaid, né, ele tem lá uma coleção de frases desse tipo de esquerdistas, eles só fazem isso, olha, quando o Ted Kennedy ficou doente com tumor cerebral, eu recebi várias circulares de organizações conservadoras dizendo, vamos orar por ele, porque se ele morrer assim ele vai pro inferno, então vamos orar por ele, né, agora, quando o Robert Novak apareceu com tumor no cérebro, igualzinho o Ted Kennedy, toda a turma da esquerda, ah, que bom, maravilha, vai morrer, desgraçado, olha a mentalidade, comunista não é gente, comunista é macaco, porra, onde é que vocês vão entender isso, porra, né, agora, tamo aqui, ih, tá acabando, porra, peraí, tem mais alguém na linha aí, então, por exemplo, agradecer ao Michel Fork, que corrigiu meu, 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 meu alemão, né, Alô? Alô, Olavo? Alô, quem é? Aqui é o Luiz Guilherme, tudo bom? Luiz Guilherme, tudo bem, fale correndo, que o nosso tempo está acabando. Não, só pra comentar, boa notícia, que não é exatamente boa, é uma coisa óbvia, os vários discos aí dos Estados Unidos e a Conferência Episcopal dos Estados Unidos condenaram a Nancy Pelosi, por ela se dizer católica e defender o aborto, e ordenaram aos padres que não dessem comunhão nem pra ela, nem pro de Obedem. Não pode, não pode, esses caras são tudo picareta, esses são só os católicos pelo direito de decidir, os católicos pelo direito de matar, esses caras têm que ser excomungados, não pode dar comunhão pra eles não, porra. Aí no Brasil, a gente vai dar a falta geral e os nossos bíblicos não falam nada. Até aceita no alugar o escritório lá, as católicas pelo direito de decidir, alugar lá na ordem carmelita, né, vai lá dar um pontapé no cu dessas mulheres, põe elas pra fora, porra. Pelo menos isso, tome vergonha. O povo fala, toma vergonha, olha aqui, o Obama, ele quer o imposto, né, mundial da saúde, né, e agora está aqui, o estudo independente, da Organização Mundial da Saúde, depende, defende o sistema universal da saúde, baseado sabe no quê? Sabe qual é o modelo? É o modelo brasileiro, eles querem fazer o INPS no mundo. porra, o Senai mandou criar o projeto pra fazer outro lá embaixo, você já pensou o INPS Mundial, os caras, olha, aqui nos Estados Unidos, acontece o seguinte, o meu filho aqui pegou, né, teve o problema da apendicite, a gente ia no, nos hospitais, né, aqui, outro dia estava um amigo nosso, aqui é um aluno nosso, o Guilherme está aqui, né, teve um problema de virose, saíram procurando hospital, o hospital estava tudo, sabe, tudo fechado, no fim de semana, todos dormindo, os hospitais, quando eu levou o meu filho pra operar, lá tinha um hospital enorme, tinha um paciente, que era ele, Pedro de Carvalho, era o único paciente, as pessoas aqui, mas não ficam doentes, porra, agora, você chega no Brasil, você sabe que é fila do INPS? Os caras nunca viram isso, eles estão, eles querem o direito universal de ficar na fila do INPS, porra, os caras ainda vão votar nesse engraçado, agora aqui, o Obama não vai ser presidente, o Obama, mesmo que seja eleito, ele não vai ser presidente, porque está rolando esse processo, com o negócio da certidão, raciocínio falsa que ele apresentou, isso vai dar bota, isso é crime eleitoral, ele pode, se ele for eleito, que não vai ser, dificilmente vai ser, a não ser que o Maquete faça uma cagada, monstro, que eu não acredito que faça, o Maquete será eleito, o Obama mesmo foi eleito, ele não governa, então o próximo presidente americano será, ou o John McCain ou o Joe Biden, e vão ter, terão usado o Obama como camisinha, você está entendendo? Quer dizer, quem vai, o Obama é, assim, que nem na cavalo de corrente, aquele cavalo rufião que vai se fregando na égua, só para esse estado, aí você chama o garanhão, o garanhão come, o Joe Biden já aparece aí, dando os amassos na mulher do Obama, ele vai ficar com a mulher, ele vai ficar com o cargo e tudo, e o Obama vai para casa, então, o Obama, eu só queria pedir, eu só queria aproveitar, comentar a respeito disso, para pedir para os outros ouvintes, rezarem pelos bispos brasileiros, para que eles sigam o modelo dos bispos americanos, que em uma semana, depois que a Nancy Pelosi defendeu o aborto, dizendo que Santo Agostinho aprovava, refutaram ela, 12 bispos importâncias, porque ela era uma semana, mais a Conferência Episcopal, a CNBB demorou dois meses, a CNBB demorou dois meses, para retirar as catástrofes dos direitos de sentido do DVD, e depois, depois desse mês só, disse que elas não eram católicas, aqui os bispos são machos, são os caras que são para valer, não é que nem esses boiolas que tem no Brasil, agora eu lembro assim, que antigamente uma vez escrevi um livro, sobre assuntos, era comentando uma peça de teatro, mas tinha um fundo teológico no negócio, e levei para o meu falecido amigo, o padre Caetano de Vasconcelos, que é um homem, era um escritor, fazia um programa de rádio, muito sucesso e tal, e eu levei o padre, o que você acha do meu livro, ele leu, e falou, meu filho, isso aqui está muito bom, mas não vai adiantar nada, você não vai conseguir converter os padres, até a semana que vem, muito obrigado a todos.